Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia E hoje nós estaremos compartilhando com você Sobre o tema que se encontra no livro do profeta Samuel Em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 9 em diante Queremos lembrar a você que você pode estar ligando para o Disque Paz Fazendo o seu pedido de oração Colocando aquilo que você precisa que Deus intervém no seu lar, na sua família Na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na sua própria vida Você pode estar ligando a partir de agora E no final nós estaremos orando pelos pedidos de orações E hoje nós vamos estar falando sobre a presença de Jesus no nosso lar Eu sei que você deve estar pensando aí Eu já tenho a presença de Jesus na minha casa, na minha família, no meu lar Mas, muitas das vezes nós esquecemos o que Jesus pode fazer na nossa família, na nossa casa, no nosso lar E eu quero, junto, trazer a memória sua Para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para dar na sua vida O livro do profeta Samuel, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 Diz assim a palavra do Senhor Temeu Davi ao Senhor No versículo 11, versículo 11 Olha que maravilha Essa palavra, esse texto que nós acabamos de ler E nesse texto nós vemos como é importante a presença de Jesus na nossa casa Como é importante obedecer ao Senhor de todo o nosso coração E quando nós fazemos isso, quando eu e você trazemos a presença de Deus para o nosso lar Todos os nossos dias são abençoados Nós vivemos momentos de dificuldade, de luta, de tribulação Mas o Senhor, Ele nos sustenta O Senhor, Ele faz com que a tempestade, ela se acalme E Ele traz a bonança sobre o nosso lar E o Obés de Edom, Ele nos ensina Através da palavra de Deus Que a presença de Deus, ela é muito importante A presença de Deus, ela é real E quando o Senhor, Ele entra na nossa casa Nas nossas vidas Nós temos as nossas vidas transformadas Os nossos lados transformadas A nossa família transformada E a palavra de Deus O texto antes desse que nós lemos Ela fala que a arca do Senhor Que simbolizava a presença de Deus Ela esteve na casa de uma outra pessoa De um outro homem Que se chamava Abinadab E ele teve a oportunidade De cuidar da arca Ele teve a oportunidade de ser abençoado A palavra de Deus diz Que foram muitos anos Que Abinadab teve A arca, a presença de Deus No seu lar Mas o rei Davi Sabendo da importância Sabendo Que a presença de Deus Ela é fundamental Na vida de um homem De uma mulher De uma cidade De uma nação Ele traz a arca Para Jerusalém Ele pede para que a arca Volte para Jerusalém E desta forma Levar a nação Aquele povo A adorar Ao único e verdadeiro Deus Mas o interessante é que Tudo isto Nós vemos que Na palavra de Deus A vida de Abinadab E sua casa Até mesmo a sua cidade Em nenhum momento Ela diz que eles foram abençoados De forma diferente Na casa de Obed Edom De forma Que a Bíblia Ela relata Que na casa De Obed Edom O Senhor Abençoou A sua casa E a sua família E a arca do Senhor Ela Era necessária Na vida de uma pessoa Na vida de uma nação De um povo Para ser abençoado Davi Ele reconhecia isso Ele Ele enxergava Que a presença de Deus Era tudo Que eles necessitavam Na sua casa Na sua família E eu quero dizer Para você Querido irmão Querido irmão Vocês que estão nos assistindo Nesse momento Tudo O que nós precisamos Para termos uma vida Abençoada Para termos uma vida Uma família Edificada na rocha É Jesus Porque ele é a rocha Inabalável É ele Que faz parte Da provisão Ele é a provisão Para as nossas vidas Para a nossa família Para o nosso lar E a oportunidade De desfrutar Uma comunhão A presença de Deus Naquele povo Era trazer a arca Daquele povo Ser abençoado Adorar o único Deus Era trazer a arca de Deus Para a sua vida Para aquele lugar Para Jerusalém Mas será o que aconteceu Na vida de Abinadab Para que ele não Tivesse sido Abençoado Nem ele E nem a sua casa O que será que faltou Para que Abinadab Tivesse Dias Abençoados Dias De vitória Na sua casa Será que faltou Adoração Será que faltou Eles darem importância Reconhecerem dentro dele Os seus filhos Toda a sua família Reconhecer que Jesus Que a presença de Deus Era primordial Que a arca Era essencial Na casa dele Será que faltou Meditação Na palavra Será que faltou Eles se consagrarem Será que faltou Eles jejuarem Será que faltou Um momento Entre família Um momento Em que Os seus filhos E todos eles Se reunissem Para buscar A Deus Será que talvez Não é isso Que está faltando No seu lar Na sua casa Na sua família Será que talvez Você não precise Tirar um tempo Para adorar a Deus Será que Você está deixando A presença de Deus Não sendo o centro Da sua casa Do seu lar Será que falta isso Será que falta vocês Abrirem a palavra de Deus E fazerem Aquele momento Do culto Doméstico Porque eu creio Que foi isso Na vida de Abinadab Ele deixou De colocar O Senhor Como o centro Da sua vida Como o centro Do seu lar E nós vemos que Na vida de Abinadab Três meses A Bíblia relata Que a arca Ficou na casa dele E durante esses Três meses Ele e seus filhos Eles nunca mais Saíram da presença Da arca Mesmo quando A arca Ela foi retirada E levada Para Jerusalém E mesmo após A construção Do templo de Salomão Lá estava A família abençoada Sempre perto Da arca Sempre reconhecendo Que a presença De Deus Era tudo Que eles necessitavam Para ter uma vida Abençoada Mas sabemos Que na palavra De Deus Que as bênçãos Elas foram Tão grandiosas Na vida De Obed Dom Que chegou Ao ouvido Do rei Davi E o rei Davi O adorador Por excelência O homem Segundo o coração De Deus E o que ele faz Na mesma hora Ele pede Para trazer A arca Da aliança Para Jerusalém Sendo que agora De uma forma Diferente Porque eles já Haviam tentado Trazer a arca Da aliança Para Jerusalém E acabou Havendo uma tragédia Porque eles fizeram Conforme Que não era Para ter feito Eles fizeram De uma maneira Que eles sabiam Que não era Para ter feito Mas eles fizeram E houve uma tragédia Sendo que dessa forma Depois que a arca De Deus Estava na casa De Obed E Dom E ele ouve Que a família Dele Que os filhos Dele Que a casa Dele Estavam sendo Abençoado Ele pede Para trazer De volta A presença De Deus Para Jerusalém E o que pode Mudar A história De uma nação O que pode Mudar A história Do seu lar O que pode Mudar A história Da sua família O que pode Mudar A sua história A história Do seu marido De toda a sua parentela É a partir do momento Que eu e você Abrimos o coração E deixamos A presença De Deus Entrar Quando nós Abrimos as portas Do nosso coração Quando nós Abrimos a porta Da nossa casa E falamos Jesus Pode entrar E faça morada Na minha casa Não da maneira Que eu quero Não da maneira Que eu Faço até hoje Mas agora De uma maneira Diferente Uma maneira Compromissada Uma maneira De coração Quebrantado Uma maneira Com agora Com as portas Da nossa casa Totalmente aberta Para que No momento Que tu quiseres Agir No momento Que você quiser Senhor Entrar E falar Com a minha família E falar Com a minha vida Eu vou estar Com os meus joelhos Dobrados Com os meus ouvidos Atento A presença Do Senhor Porque muitas das vezes Nós estamos Desatento A presença De Deus A presença De Deus Às vezes Ela vem Deus quer Falar conosco Deus quer Nos trazer Um momento De intimidade Um momento De revelação Trazer Um momento De despertamento Mas nós Não estamos Sensíveis A voz De Deus A presença De Deus Na nossa casa No nosso lar E é por isso Que nós vemos Muitas famílias Elas sendo destruídas Famílias até mesmo Que são cristãs Que frequentam a igreja Que vão aos cultos Que vão à escola dominical Mas a sua casa Ela está toda destruída Satanás Ele tem ganhado espaço E tem trazido a contenda A briga A falta de comunicação A falta de relacionamento Entre marido E esposa E esposa E marido Entre os pais E os filhos E nós vemos Satanás Ganha espaço E a presença De Deus No seu lar Cada vez Mais distante E eu quero Nesse momento Dizer pra você Que você possa Abrir as portas Da sua casa Abre a janela Abre todos Os compartimentos Diga Jesus Venha morar Faça morada Habite Em nosso lar Porque eu sei Senhor Que a tua presença Ela é essencial Na minha vida E na minha casa E hoje Nós não temos A arca da aliança Mas temos A presença Do Espírito Santo Nós temos O Filho de Deus Jesus Cristo Ele é o próprio Deus Nós temos A presença real Dele aqui nesta terra E ele transforma A todos Que querem E que desejam E que o buscam E o que o adorem Nós temos A presença de Deus Você sabia Que a presença de Deus Ela está aqui No nosso meio Ela está aí Com você Seja onde você estiver Mas a presença De Deus Ela está No nosso meio Ela é real O que será Que está sendo Difícil Para você Talvez está sendo Difícil Para a sua casa Para o seu lar Talvez O que está Trazendo Sofrimento Para a sua vida Para a sua família Como está A sua casa Como está A sua família Convide a Jesus Para entrar Convide Jesus Para te ajudar Faça como Obede Edom Faça como Aquela família Traga a presença De Deus Para a sua casa E você pode Talvez Estar se sentindo Fraco Talvez você esteja Se sentindo Desmotivado Pequenino Desanimado Destruído Mas Deus Ele pode Deus Ele tem O poder Para mudar Sua história Para mudar Sua casa Para transformar Essa causa Que você está Dizendo Que já perdeu Ele tem O poder Para transformar E dizer Que basta A sua casa A sua família É do Senhor Jesus E através Da sua adoração Através Da sua Comunicação Com Jesus Através Da sua intimidade Com Deus Você pode Estar trazendo A presença Do Senhor Para o seu lar Quando você Começa a adorar Quando você Coloca um louvor Quando você Abre a sua boca Quando você Começa a dizer Palavras De amor De gratidão Ao Senhor É uma forma De você Atrair A presença De Deus Talvez você Esteja chorando Nesse momento Talvez você Esteja Tão triste O seu coração Tão apertado Amargurado Talvez você Esteja com Seu casamento Destruído Seu marido Foi embora De casa Ou a sua esposa Foi embora De casa Mas comece A adorar Comece A trazer Adoração Coloque até Mesmo Um CD E eu indico Para você Nesse momento O CD Da pastora Ana Lúcia Que é um CD Que nos leva Ao trono De Deus Que nos ajuda A chegar mais perto De Deus Traga essa adoração Para sua vida Para o seu lar E você vai ver Como as coisas Vão começar a mudar Você vai ver Como as coisas Vão começar a transformar Porque aonde A presença De Deus Está Alguma coisa Acontece E nós vamos ver Que Jesus No Novo Testamento A sua história Sua passagem Aqui na Terra Ele visitou Muitas casas E nós vamos Estar compartilhando Com você As casas Onde Algumas casas Onde Jesus Jesus esteve E o que aconteceu Em cada casa Lá no livro de Lucas No capítulo De número 10 No versículo De 5 A 6 Diz assim A palavra do Senhor Ao entrar Diz numa casa Direis Antes de tudo A paz Esteja Nesta casa E se houver Ali Um filho Da paz Repousará Sobre ele A vossa paz Se houver Se não houver Ela voltará Sobre vós Sobre vós Então No Novo Testamento Nós vemos vários relatos De que Jesus Quando ele entrava Numa casa E em cada uma delas Acontecia algo especial Eu não sei o que você precisa Que aconteça Algo especial Na sua casa Mas eu quero te dizer Que se você agora Nesse momento Chamar por Jesus Deixar Jesus entrar Ele vai fazer morada Ele vai transformar Sua situação Porque A falta de Jesus Num lar Ela traz Caos Quando eu Não tenho Jesus Na minha casa O diabo Ele entra E faz morada E traz a destruição O que Jesus Levou Para algumas Casas Aonde ele entrou Nós vamos aprender Lá no livro De João Capítulo 2 Versículo do 1 Ao 11 Que fala Sobre a passagem Do casamento De Caná Da Galileia Ali Nós vemos no texto Que Jesus Ele é convidado Para estar Num casamento E num período Da festividade Daquele casamento Nós vemos que Acaba O vinho E o vinho Ele simboliza A alegria Na Bíblia A alegria Faltou naquele momento Daquele casamento E eu não sei se A tristeza Ela tem invadido A sua casa O seu lar O seu coração Mas naquele momento Disseram para Jesus Olha Acabou o vinho E o que Jesus fez Jesus pegou Algumas taças de água E transformou A água Em vinho Jesus Ele trouxe A alegria Ele levou a alegria A família de Jesus Também estava com ele Naquele casamento E durante aquela festa Naquele momento Em que as pessoas Disseram Olha A melhor parte Não vai poder mais continuar Porque a melhor parte Acabou O vinho A alegria Acabou aqui no casamento Mas Quando Jesus Ele chega E ele transforma Aquela água Em vinho Ele traz a bênção Ele traz a prosperidade E é isso que eu declaro Sobre a sua vida A bênção de Deus A prosperidade de Deus No seu lar A alegria do Senhor Que é a nossa força Eu profetizo na sua vida Em sua casa Se estiver acabando Se estiver Se até acabou A alegria Jesus pode trazer A alegria Para o seu lar Nós vimos também Que Jesus Ele entrou Em uma outra casa Na casa De Pedro No livro de Lucas No capítulo 4 Versículo 38 Ao 39 Diz que quando Jesus Ele deixava A sinagoga E ele ia Para a casa De Simão Ora A sogra A sogra de Simão Achava-se Enferma Com febre Muito alta E rogaram-lhe por ela E inclinando-se Para ela Jesus Ele repreendeu A febre E a febre Deixou a sogra De Pedro E logo Ela se levantou Passando A servida Jesus Quando ele Entra na casa De Simão Ele traz A cura A cura De uma Enfermidade Talvez Na sua vida Esteja Alguma enfermidade Te assolando Talvez Alguma enfermidade Tenha trazido Tristeza Tenha trazido A falta De esperança Tenha trazido Para você Angústia No coração Mas eu quero dizer Para você Que da mesma forma Que Jesus Entrou na casa De Simão E corou A sogra dele Trazendo Sobre a vida Daquela mulher Saúde Eu declaro Sobre a sua vida Saúde No seu corpo físico Eu declaro Que todo câncer Que todo mal Que toda pressão alta Que toda diabetes Em nome de Jesus Sai agora Da sua vida Eu declaro isso Pelo poder Que é no nome de Jesus E eu declaro A cura No seu lar Uma das primeiras Curas que Jesus Operou Foi Na sogra De Pedro Foi Foi A cura De uma mulher Lá no livro Do profeta Isaías A palavra de Deus Diz que no capítulo 53 Versículo 4 Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as suas dores Levou sobre si E nós O reputávamos Por aflito Ferido De Deus E oprimido Jesus levou sobre ele As nossas dores As nossas enfermidades Essa enfermidade Não é sua Essa enfermidade Ela não pode ser alojada No seu corpo Porque Jesus Ele declarou O profeta Isaías Declara Que Jesus Ele levou sobre si As nossas dores As nossas enfermidades Talvez isso Seja o que está Frangindo a sua casa A cura A enfermidade Mas Jesus Ele levou a cura Que Jesus Ele leve a cura Deixe Jesus Entrar na sua casa E que a cura Te alcance neste dia Nós temos Na casa Em Cafarnaum No livro De Lucas Capítulo 5 Versículo de 17 Ao 24 Nós vemos que Num daqueles dias Jesus estava ali Ensinando E achavam ali Assentados Fariseus E mestre Da lei E não achando Por onde Introduzi-lo Por causa Da multidão Havia uma multidão Ali naquele momento Aí diz a palavra De Deus Que eles trouxeram Um paralítico Trouxeram Um homem Que estava Paralítico E disseram assim Para Jesus Que disseram assim Mas como? Né? Jesus Né? Quem é este? Que diz Das plêmios Que pode perdoar Pecado Se não Deus Mas Jesus Reconhecendo aqueles Pensamentos Daqueles que estavam ali Ele disse Que arrasoais em vosso coração Qual é mais difícil? Então Perdoados Estão os seus pecados Levanta-te E anda Foi isso que Jesus disse Para aquele homem Na casa Encafar na unca Jesus trouxe Né? A restauração Para a vida Daquele homem Restaurou Um homem Que era paralítico E fez com que Aquele homem Tivesse a sua vida Restaurada Eu não sei Se tem uma multidão De problemas Te impedindo De Jesus Restaurar o seu lar Eu não sei Se há uma multidão De pessoas Te impedindo De chegar Até Jesus Mas eu quero dizer Para você Que quando Jesus Ele entra Numa casa Num lar Ele entra Numa família Ele traz A restauração A restauração Sobre o seu lar Sobre a sua casa Talvez Você pergunte Qual será A solução Para a minha família Eu quero dizer Para você A solução A saída Sempre será Jesus Quando chegar No seu lar Nós vamos estar Indo para o intervalo E já voltamos Dando continuidade Sobre o tema A presença de Jesus No nosso lar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau